Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para a nossa primeira entrevista. Vamos falar de meio ambiente. Daqui a pouco eu converso com o secretário estadual de meio ambiente, Edgar de Deus. Vamos falar principalmente da semana do meio ambiente que está transcorrendo. São várias atividades e falar da política ambiental do Acre. Antes de chamá-lo aqui, deixa eu falar de cooperativismo. Olha, o cooperativismo é uma alternativa cada vez mais importante na economia porque proporciona aos cooperados remuneração justa, divisão dos lucros e a CoopSerg do Acre aposta nessa estratégia para vencer a crise e garantir dignidade aos trabalhadores. A CoopSerg significa tudo para mim hoje, porque ela me ajudou no momento que eu mais precisava e me sinto muito feliz hoje com a minha família. As oportunidades são dadas e essa oportunidade foi me dada através da CoopSerg e hoje eu sou muito feliz. A cooperativa CoopSerg deseja a você, mãe, toda felicidade e que possamos continuar construindo um futuro melhor para todos. Cooperativa CoopSerg, lugar de mãe feliz. Gerando trabalho e renda com oportunidade para todos, é assim que trabalha a CoopSerg há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Agora eu convido o secretário estadual de Meio Ambiente, Edgar de Deus. Por favor, secretário. Olá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Por favor. Então, secretário, essa semana do Meio Ambiente tem sido uma agenda muito corrida, muito dinâmica, né? São vários eventos. Como é que tem sido essa programação? Então, todo ano a gente se organiza para comemorar o Dia do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. E, lógico, junto com o dia 5 de junho vem uma programação também que a gente organiza para fazer uma reflexão sobre as questões ambientais, né? O que é que nós estamos fazendo de certo e de errado em relação ao Meio Ambiente, né? O que está errado precisa corrigir, o que está certo a gente precisa potencializar. Então, é um momento de reflexão, né? Geralmente tem um tema, o tema desse ano é por um Acre sustentável com mais qualidade de vida. Ao longo do tempo que o senhor milita nessa área da política ambiental, como é que o senhor avalia os rumos que o Acre tomou nas últimas duas décadas? Porque a questão do meio ambiente sempre foi muito debatida aqui no Acre e o Acre sempre esteve no meio da discussão no âmbito nacional. Enfim, a gente trilhou o caminho certo, na sua opinião? Olha, eu posso dizer para você que o Acre está no caminho certo. O Acre fez o dever de casa, né? E hoje é uma referência não só no Brasil, na Amazônia, como no mundo. Hoje o Acre é referenciado no mundo inteiro, né? Pela sua postura diante do meio ambiente, né? Principalmente no que diz respeito à questão das nossas florestas. Nós temos hoje ainda 87% de floresta, fizemos uma opção pela sustentabilidade, por um desenvolvimento que tivesse como base a sustentabilidade. E a gente não quer deixar a floresta intacta, né? A gente tem vários projetos, vários programas para usar a floresta, que a gente fala com sabedoria, usar a floresta de forma sustentável. Tirando aquilo que ela pode oferecer, né? Que já está em ponto de ser colhido, né? A madeira, a seringa, a castanha, né? Deixando a floresta preservando. Nós temos uma riqueza imensa. É o x da discussão, a questão econômica. Como sobreviver sem destruir o meio ambiente? Se a gente caminha para o interior do Estado, para as comunidades mais isoladas, como é que o senhor avalia essa política? Deu condições a essas pessoas de sobreviver mantendo a floresta em pé? Então, aí vem o segundo ponto, vamos dizer, importante nesse processo de desenvolvimento, que é os 13% que nós temos ainda de áreas já desmatadas, que a gente chama de áreas abertas. E aí, principalmente nesse governo de Chão Viana, nós fizemos um grande esforço, um grande fomento, um grande incentivo para que os proprietários rurais ocupassem essas áreas abertas com atividades produtivas que a gente chama de sustentáveis. Vem aí o programa do peixe, da piscicultura, da suinicultura que está começando, mas já avança, das aves, da avicultura. O de florestas plantadas, estamos incentivando a plantar a seringueira, a plantar o açaí e outras espécies fruteiras e tal, que tem mercado, tanto para a sobrevivência das populações tradicionais, como também para criar mercado para esses produtos. O que a gente vê é que nesses últimos 10 anos, se a gente for fazer uma avaliação, nós diminuímos 62% do nosso desmatamento, o desmatamento diminuiu 62%, se a gente pegar como referência os últimos 10 anos. No último ano, houve também uma redução na taxa de desmatamento de 10% em relação ao ano anterior, 2015 para 2014. E se a gente pegar o nosso PIB, o nosso PIB aumentou e o nosso rebanho bovino saiu de 1 milhão de cabeças para 3 milhões de cabeças. Então, significa que também, na criação do gado, nós intensificamos as pastagens, nós criamos condições para que a gente pudesse criar. Antigamente, era menos de uma cabeça por hectare, e hoje a média é de 2, 3 cabeças por hectare. Tem proprietário que já tem 7, 8 cabeças por hectare. Então, você pergunta, nós estamos no caminho certo, estamos no caminho certo, estamos avançando e com um resultado auspicioso em relação ao desmatamento. Nós estamos reduzindo o desmatamento e estamos criando condições de produção fantásticas. E, lógico, que na sequência as indústrias. Hoje você, por exemplo, vai lá numa cooperacre, que é a cooperativa lá dos produtores, e você vê o trabalho fantástico que eles estão fazendo, por exemplo, com as fruteiras, mas principalmente a castanha. Hoje, a cooperacre, por exemplo, que tem 2 mil filiados, 2 mil pequenos agricultores, extrativistas filiados, eles colocam, por exemplo, a castanha nossa na Nestlé, na Nestlé, na Nutrimental, fornece hoje, então, o mercado. Vamos trazer um pouco para a questão urbana. O senhor falou muito aí do setor produtivo, zona rural. Nas cidades, Rio Branco, por exemplo, a questão ambiental, hoje nós temos vários igarapés que estão morrendo com muito lixo, nós temos questão de deságua e de esgotos em mananciais. São questões ligadas ao meio ambiente importantes. Nesse aspecto, como é que nós estamos? Pois é, é por isso que a gente fala por um acto sustentável com mais qualidade de vida. Nós temos que, nessa semana do meio ambiente, refletir também sobre as nossas cidades. É uma das propostas. Tanto é que nós estamos lançando agora, amanhã, no dia 8, na quarta-feira, 17 horas lá no Bambu, estamos convidando todo mundo, para um grande mutirão para o que nós estamos chamando de uma campanha do lixo zero, que é do acto solidário, e que pretende trabalhar um pouco mais essa questão da consciência do morador da cidade, para que ele faça a sua parte. Cada um tem uma parte nessa história. O lixo, ele pode, ele deve ter um destino, mas para que ele tenha esse destino, que é a UTRE, a Unidade de Tratamento de Resíduos, o antigo lixão, hoje transformado em uma maravilha de UTRE, há necessidade que o cidadão tome uma decisão de colocar o lixo no lixo, de embalar o lixo, de preparar o lixo para que o caminhão possa passar a pegar. Além disso, nós temos que ir além. Nós temos que ver o que é possível reduzir na produção do lixo. Tem várias formas. Vou pegar só um exemplo. Muito importante isso daí. Vou pegar só um exemplo. Por exemplo, você em vez de ir em um supermercado e trazer o seu produto em 10 saquinhos plásticos, você pode levar uma sacolinha de tecido e trazer dentro da sacola de tecido, ou pedir uma caixinha de papelão, trazer seu... Com isso você vai estar ajudando. Se cada um tem uma atitude desse tipo, você vai estar ajudando a melhorar as condições de vida na cidade. A questão legislativa, a legislação ambiental, a responsabilidade para quem produz tanto lixo, porque a indústria é um grande produtor de lixo. Será que ela está respondendo à altura também por isso? Então, é um outro aspecto importante e que a gente tem que ficar atento. Eu acho que a Semana do Meio Ambiente é para isso, para a gente fazer essas reflexões e ver a responsabilidade de cada um. Por exemplo, quando você fala hoje em logística reversa, que é uma palavra difícil, mas que é fácil de entender, por exemplo, quem vende uma pilha ou uma bateria, o produtor, o industrial que produz isso, tem a responsabilidade de recolher esse material e dar o destino final adequado. Então, hoje, nós estamos iniciando no Acre, já um trabalho, a prefeitura tem trabalhado muito nisso, nos tais ecopontos que vai receber esses materiais e vai, não só esse, mas outros materiais, vai poder reutilizar, encaminhar para a reutilização, reciclagem. E esses produtos que estão dentro da perspectiva da logística reversa vão ter também a responsabilização daqueles que são os produtores, as indústrias que são produtores e que vão ter a responsabilidade de recolher esse material no final. Secretário, os grandes investimentos... E dar o destino adequado. Os grandes investimentos, de forma geral, sempre esbarram na questão ambiental. Seja uma licença para ser autorizada, um projeto que tem que ter tudo conforme descreve os códigos. E aí, quem está investindo, acha que por que está investindo, tem o direito de passar por cima de tudo isso. Claro que a gente também não pode ser radical e travar o progresso. Como chegar num consenso quando chega num ponto como esse? Então, você está falando, por exemplo, de o acesso que hoje o mundo faz dos recursos naturais. Sim, é um exemplo. Da água, do solo, das florestas, enfim. Tudo isso acaba sendo transformado em produtos que são utilizados pelo conjunto da população, a própria agricultura, etc. O nosso planeta, ele é finito em relação aos recursos naturais. Então, nós temos que pensar, refletir e ter atitudes. E por isso que tem o licenciamento ambiental, quando você vai fazer um tipo de atividade, você tem que respeitar determinados limites, porque senão vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais viver aqui. Nós vamos estar com as nossas águas poluídas, você chegou a falar sobre isso agora há pouco. Nós vamos estar com o nosso solo exaurido, nós vamos estar sem floresta, nós vamos perder a nossa biodiversidade. Então, há necessidade de respeitarmos os limites da natureza. E por isso que tem o licenciamento ambiental. Quando você vai fazer uma intervenção no meio ambiente, você tem que respeitar determinados limites. Isso não é contra o desenvolvimento. Pelo contrário, é para pensar um desenvolvimento que a gente chama de sustentável ao longo dos anos, dos próximos anos, de muitos anos, e podemos garantir a sobrevivência das futuras gerações. Você vê hoje, quem é que dizia que a França, se a gente for no noticiário da televisão, a gente vai ver que está tudo inundado na França. É, coisa séria. Inundado. O Rio Sena, que nunca invadiu a cidade. Nós temos que parar e ter limite no nosso consumo, estabelecer limites para o nosso consumo, limites para a nossa intervenção no meio ambiente, de forma tal que a gente consiga estabelecer isso que você colocou aí, qual é o meio termo, o meio tempo para que a gente possa sobreviver nesse planeta. Secretário, obrigado por sua vinda aqui. Mais alguma informação sobre a Semana do Meio Ambiente? Então, tem mais três intervenções importantes na Semana do Meio Ambiente. Amanhã nós vamos estar fazendo um balanço sobre o cadastro ambiental rural. Na quinta-feira, vamos estar lançando a Força-Tarefa de Prevenção, Controle e Combate ao Desmatamento e às Queimadas, que é uma coisa importante aqui no Estado. E na sexta-feira, lá no Ministério Público Federal, a promoção do Ministério Público Federal com o apoio do Ministério Estadual, nós vamos estar discutindo a tal da PEC 65. A PEC 65 é aquela que flexibilizou o licenciamento ambiental. Está tentando flexibilizar o licenciamento ambiental. Nós estamos achando que tem uma série de problemas e precisa ser discutido. O próprio Ministério Público está promovendo essa conversa. Nós vamos estar lá, fechando a Semana do Meio Ambiente com essa discussão super importante. Muito bem. Muito obrigado ao secretário Edgar de Deus. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente. Tchau. 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 Tchau.